Assuntos de Tempo Pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações. Mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quantos serviços se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa se não iludir-se. Assim seja.